E aí rapaziada, tudo certo? O Correios que vos fala, cara, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Nesse vídeo aqui eu vou estar dando uma dica simples e muito barata, mano. Pra quem quer estar salvando os raios enferrujados da moto que nem o meu, tá, mano. Vou mostrar pra vocês já. Primeiramente, rapaziada, se você não viu o último vídeo, eu instalando os pisos para cristal e esse paralama da 160 aqui, ó, só encostar que, mano, o bug viveu, hein, mano? Olha como fica a moto. Deu outra cara. E eu vou dar um saúdo pra vocês agora, família. Cai não, moto. Vou estar mostrando pra vocês agora, rapaziada. Uma forma bem rápida de salvar esses raios enferrujados aqui, ó, sem desmontar a moto, tá ligado, rapaziada? O meu de trás é os DDL cromado. Por isso que ele me enferruja. E esse aqui é o original. Por isso que ele tá assim, rapaziada. Fui na General, mano, e comprei essas capinhas aqui, ó. Capa pra raio universal, mano. Eu paguei... Ou foi R$23,00 ou foi R$26,00. Já vim com par pra essa roda e pra essa roda. Vamos instalar junto. Vamos ver como que vai ficar essa fita aqui, família. Rapaziada, essa alteração que eu vou fazer, eu não tenho certeza que eu vou deixar na minha mão, tá ligado? Eu quero ver como que vai ficar primeiro pra depois colocar na moto, mano. Então, sem mais enrolação, vamos ver como que vai ficar esses raios brancos, tá ligado? Se ficar muito feio, se ficar muito zoado, vou e tiro, tá ligado? Só pra ver como que vai ficar esses raios. Porque as pés de galinha tá chegando, família. As pés de galinha tá chegando. Vocês viram que não é mentira, rapaziada. Tô até com a notinha aqui, ó. Capa de raio. Foi R$26,40. Paguei no crédito, porque nessa é pobre ainda, mano. Cumpri lá na General. Aí, ó. Foi ontem que eu cumpri. Foi o vídeo do Mike Jr. Que ele tava lá presente comigo. Você vai pegar a capinha aqui, ó. Ela vai ter tipo uma abertura, mano. Essa abertura, você vai ter que encaixar no raio. Mas, primeiro, você vai ter que fazer o quê, família? Já vou explicar pra vocês. Eu vou ter que usar as duas mãos aqui. Você vai fazer o quê? Você vai colocar o raio. Depois, você vai cortar o que sobrou. Pra ficar esse pedacinho aqui. Depois, você só vai pegando os outros. E vai medindo, entendeu? Você tira o pedacinho que sobrou. E corta. Que vai ficar certinho, entendeu? Rapaziada, só coloquei esses puta bagulhinhos. Chato de colocar, hein, mano? Pensei que era um pouco mais fácil. Mas, é chato de colocar, mano. Tô colocando aí, pouco em pouco. Daqui a pouco, já termino. Foda vai ser pra colocar esse daqui. Que fica no meio da roda, velho. Mas, vamos ver. Aí, rapaziada. Coloquei, mano. Coloquei em todos, tá ligado? No primeiro envelopinho, mano. Sempre vai sobrar três, tá ligado? Você vai colocar em todos os raios. Vai sobrar três. Caso você quebre algum. Ou faça merda, tá ligado? Vamos ver se deu uma diferença. Orra, deu uma diferença já, hein, mano? Agora, vamos fazer na outra roda, lá. Aí, rapaziada. Terminei, mano. Comenta aí se vocês preferiram. Com um raio enferrujado. Ou com um raio assim. Mano, eu gostei assim, mano. Até que não ficou tão chamativo, tá ligado? Eu vou postar um trechinho aí. Andando com ela. Pra vocês verem que não ficou tão chamativo. Na hora que você anda. E assim, deu um destaque na moto, mano. Pelo menos vai viver um pouco. Enquanto eu não tô com o saio com a sal da pé de galinha. Certo, rapaziada? Se você gostou do vídeo, clica em gostei. E se inscreve aí, mano. Pode ajudar nós. Certo? Segue minha página no Insta. Que nós tá rumo a 100 mil. Tamo junto, família. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito, mas a estrela vai reclamar por Deus. Imagina a voz de áudio. Pode se crô, hein? Vindo aqui, vindo ali. Só mande, vai e vem. Vem, 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 vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri